Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo em mais uma edição do Governo Agora. Recursos para bolsas do CNPq estão garantidos até o final deste ano. O anúncio foi feito pelo ministro Marcos Pontes durante a entrevista hoje de manhã. O ministro Marcos Pontes explicou que uma suplementação orçamentária no valor de 250 milhões de reais vai garantir o pagamento das bolsas do CNPq a 84 mil pesquisadores. É uma portaria que já está para ser assinada agora pelo Paulo Guedes, essa semana, eu espero, já liberando 157 milhões. Isso vai ser usado no pagamento dos próximos dois meses. E o PLN 41, que já foi enviado ao Congresso no dia 15 de outubro, que garante mais 93 milhões, que vai ser utilizado então mais para o final do ano, para dezembro. O projeto Sirius, que é um laboratório de luz sincroton de quarta geração, capaz de gerar imagens de alta definição localizado em Campinas, e o programa Conecta Brasil, que leva internet de banda larga para todo o país, também terão verbas liberadas. O ministro falou ainda sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começa na segunda que vem. A tecnologia está na nossa mão, nas comunicações, ela está na agricultura, ela está na segurança, ela está na infraestrutura. Então, está aqui essa semana para mostrar isso e para promover, para incentivar, para inspirar jovens para as carreiras. A partir de amanhã, mais de 4 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro e que não têm conta na Caixa, vão poder sacar os 500 reais do FGTS. Os saques já poderão ser feitos a partir desta sexta-feira, dia 18 de outubro, nas agências da Caixa em todo o país e também nas casas lotéricas, para quem tem a senha do cartão cidadão. Para facilitar o atendimento, cerca de 2.300 agências também vão abrir neste sábado, das 9 às 15 horas e terão horários estendidos na segunda e terça-feiras. E para quem vai receber até 100 reais, cerca de 20 milhões de brasileiros, o atendimento será simplificado. Nesse momento, para as pessoas que vão sacar até 100 reais, há apenas o documento de identidade. E por quê? Nós temos a experiência de que é muito comum que haja o esquecimento da senha e ou a perda ou esquecimento do cartão cidadão. Um dia especial no Palácio do Jaburu, a residência oficial do vice-presidente. É que hoje, um grupo de estudantes de escolas públicas e particulares foi visitar o espaço. Palhaços e animadores ajudaram a quebrar o clima de visita oficial. Não demorou muito e as crianças estavam bem à vontade. E se encantaram com os bichos, em especial as emas. Desde que se mudou para lá, há 10 meses, é a primeira vez que o vice-presidente abre as portas do Palácio para visitação pública. A data foi escolhida por ser o mês das crianças. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau!